Bom dia, gente. Bom, hoje vamos falar sobre as características físicas gerais das ondas. Bom, vocês estão vendo aí o formato de onda. Está aqui, ó. Está aqui uma onda. Então é o seguinte. Cada, a gente tem aqui, né, o desenho, e aqui nós temos essa linha pontilhada aqui, ó. Que divide a parte de cima e a parte de baixo. Cada vez que essa onda cruza com essa linhazinha pontilhada, cada pontinho desse aqui, a gente chama de nó. Está ok? É o nó da onda. A distância entre, aliás, essa parte de cima nós chamamos de crista. Crista da onda, né, a parte alta da onda. E aqui embaixo a gente chama de vale. Tá? Então essa parte de baixo aqui da onda a gente chama de vale. Essa parte de cima aqui a gente chama de crista. A distância entre duas cristas consecutivas, como vocês estão vendo aqui, ó. Ou dois vales consecutivos é o que a gente chama de comprimento de onda. Então se eu quero calcular um comprimento de onda, te dou um desenho da onda, basta você saber qual é o valor que vai daqui, a distância daqui até aqui você acha o comprimento de onda. Se eu quero achar a amplitude da onda, aqui, ó. A amplitude da onda, basta eu pegar essa medida aqui, ó. Do meio até lá a crista, ou daqui do meio até o vale. Essa é o valor da amplitude. Um exercício pode ser dado o valor total, daqui da crista até aqui o vale. Aí o professor vai te perguntar a amplitude. É só você responder aqui a metade do que vale essa distância toda. Ok? Esse Vzinho daqui, ó, com a setinha pra lá, é o que a gente chama de velocidade de propagação da onda. Ok? Então com a velocidade de propagação da onda, com o comprimento da onda, a gente pode achar o que a gente chama de período da onda e frequência da onda. Período é isso daqui, ó. Vocês aqui tem o desenho da onda. Ela tá começando aqui, ó. Então ela vem, desceu, subiu, chegou aqui. Aqui o desenho já não vai começar o mesmo desenho? Como tá aqui, ó. Eu venho aqui, parou aqui. Daqui, parou aqui. Não é o mesmo desenho? Daqui, vem pra cá, é o mesmo desenho. Então, período, né, é quando você tem um desenho formado aqui, ó. Isso daqui. A partir desse ponto Q aqui, ó, o desenho começa a se repetir, tá? Então, daqui do ponto P até o ponto Q, nós temos um período da onda. Ah, outra coisa. Né? Comprimento da onda, né? Eu falei, né, que é de Cristo até Cristo, de Vale até Vale. Mais comprimento de onda, a gente pode pegar pelo tamanho de um período inteiro, ou a distância de três nós consecutivos, ó. Um, dois, três. Temos um comprimento de onda. Ok? Bom, vamos falar agora de período e frequência, né, detalhar as fórmulas pra vocês. Bom, olha só. Temos aqui a nossa onda, né, aprendemos, né, que de Cristo a Cristo, ou de Vale a Vale, ou três nozinhos consecutivos é o nosso comprimento de onda. Aqui nós temos a nossa velocidade de propagação. Então, vamos ver aqui, ó. Comprimento de onda, né, que é essa distância que vai daqui até aqui, se eu não tiver a medida, eu posso pegar ela tendo o valor da velocidade ou do período. Então, aqui, ó. Comprimento de onda vai ser igual a velocidade de propagação vezes o valor do período. Temos aqui, ó, que a velocidade de propagação é igual ao período vezes a frequência. Tá ok? A relação entre período e frequência, né, a fórmula não tá aí. Mas período, que é esse t grandão aí, ele vai ser igual a 1 dividido pela frequência, que é esse fzinho aqui. Tá ok? A unidade da velocidade vai ser metros por segundo. Período é sempre em segundo. E a frequência é hertz. O valor de frequência é hertz. Tá ok? Então é isso, minha gente. Eu vou mostrar um exercício aqui pra vocês, pra ficar um pouco mais claro isso daí. Tá bom? Olha só aqui. O menino produz ondas em uma corta. Na figura podemos ver o formato de uma onda produzida por ele em determinado instante. Determine a frequência e o período dessa onda, sabendo que sua velocidade é de 0,9 metros por segundo. Então, aqui, ó. Daqui até aqui, ele tem 3 metros. Então, vamos dividir essas lombadinhas aqui. Se daqui até aqui eu tenho 3 metros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quanto vai valer cada uma dessa daqui? Se daqui eu tenho 3 metros, né? Se eu dividir 3 metros por 6, cada pedacinho desse daqui, ó, tem meio metro. Meio mais meio, 1. Meio mais meio, mais 1, dá 2. Meio mais meio, dá 1, vai dar 3. Então, cada pedacinho desse aqui tem meio metro. Então, vamos ver aqui, ó. Olha a resolução aqui, ó. Se o comprimento total da onda é de 3 metros, o nosso comprimento de onda, né? Se daqui aqui tem 3 metros, o nosso comprimento de onda, que a gente falou que vai, são 3 nozinhos consecutivos, né? Se 3 nozinhos consecutivos é um comprimento de onda, então, nós temos meio mais meio, 1. Então, o nosso comprimento de onda é igual a 1 metro. Então, vamos calcular o que ele está pedindo. A gente já sabe que a velocidade de propagação é de 0,9 metros por segundo. Então, vamos determinar a frequência e o período. Sabemos que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Então, vamos calcular... Então, aqui, ó. Para a gente calcular a frequência, vamos pegar a velocidade e dividir pelo comprimento de onda. Então, 0,9 divididos por 1, frequência vai ser 0,9 hertz. Aqui, ó. Hertz é a unidade de frequência. Beleza, calculamos frequência. Como eu disse para vocês antes, período é igual... Período é igual a 1 dividido pela frequência. Logo, período vai ser igual a 1 dividido por 0,9. Que dá aproximadamente 1,1. Ok? Vamos ver se a gente tem mais algum outro aqui para fazer. Olha só. Uma onda se propaga em uma corda tendo o seguinte aspecto determinado. Temos aqui o desenhozinho da onda. Se a frequência dessa onda é de 15 hertz, então, nosso F é igual a 15 hertz, qual é a sua velocidade? Ou seja, o V. Considere cada divisão da figura igual a 5 centímetros. Então, cada quadradinho desse daqui, ó, é 5 centímetros por 5 centímetros. Então, olha só. Nós temos a frequência. A gente quer a velocidade. Vamos achar o comprimento de onda? O comprimento de onda, a gente pode achar ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui. Então, nós temos, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nós temos 40 centímetros. Então, como é que vai ficar aqui? Velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda, a gente achou que era 40, centímetros. Só que nós precisamos passar para metro, né? Então, nós temos aqui centímetro, decímetro, metro. Ou seja, vamos ficar com 0,4 metros. Andamos a vírgula, três casas para trás. 0,4 vezes 15, que é a frequência, vamos ter uma velocidade de 6 metros por segundo. Tranquilo? Estão conseguindo entender? Então, é isso, gente. É tranquilo. É a aplicação dessas fórmulas, entender aquele gráficozinho da onda, o que é amplitude, o que é comprimento de onda, as distâncias para vocês calcularem. E é só isso. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço, se cuidem. Tá bom? Bye, bye. Tchau. Tchau.